salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar fazendo uma oração dos salmos 91 e outros salmos poderosos para a sua vida para entoar em sua casa nesta oração todo mal vai ser repreendido da sua casa da sua vida em nome do senhor jesus quando os salmos são entoados em sua casa em sua vida a palavra de deus é tocada a palavra de deus ela é falada dentro da sua casa para abrir o entendimento em sua vida todo mal tudo que assola tudo que atrapalha vai cair por terra em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de coração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube vamos para a oração dos salmos 91 em nome do senhor jesus aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que você foi de dia nem peste que ande na escuridão nem importandade que assole ao meio-dia mil cairão ao seu lado e 10 mil a tua direita mas tu carecidamente ver amor também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei eu o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias ele mostrarei a minha salvação apressa-te ó deus em me ajudar-me fique envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal voltem as costas cobertas de vergonha os que dizem ha ha folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor Senhor não te detenhas salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbe ainda que os montes se abalem pela sua trapeza a um rio cujas correntes alegram a cidade de deus o santuário das moradas do altíssimo deus está no meio dela não será abalada deus a ajudará ao romper da manhã as nações se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio vinde contemplar as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e a porta a lança ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aqui vai você e sabei que eu sou deus serei exaltado serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o deus o deus de jacó é o nosso refúgio salmos dois porque se amontina as nações e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e secundamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá eu porém um gi o meu rei sobre o meu santo monte sião recitarei o deserto o senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua posição tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servi ao senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que despedecer não ir e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam salmos 22 Deus meu Deus meu porque me desamparaste porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias Deus meu eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenho sossego porém tu és santo porque habitas entre os louvores de Israel em que confiaram nossos pais confiaram e tu os livraste a ti clamaram e escaparam em ti confiaram e não foram confundidos mas eu sou verme e não um homem o próprio dos homens e desprezado do povo todos os que me vem zombam de mim estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo confio no senhor que o livre livre-o pois nele tem prazer mas tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe sobre ti fui lançado desde a madre tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe não te alongues de mim pois a angústia está perto e não há quem ajude muitos touros me cercaram fortes touros de bazã me rodearam abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge como a água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram o meu coração é como que me derramei e derramei e a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte pois me rodearam cães o ajuntamento de malfeitores me cercou transpassaram-me as mãos e os pés poderia contar todos os meus ossos eles vêm e me contemplam repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica mas tu senhor não te alongues de mim força minha apressa-te em socorrer-me livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão salva-me da boca do leão sim ouve-me desde as pontas dos unicórnios então declararei o teu nome aos seus irmãos louvar-te-ei no meio da congregação vós que temais ao senhor louvai-o todos vós descendência de jacó glorificai-o e temeio todos vós descendência de israel porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito nem escondeu dele o seu rosto antes quando ele clamou ou ouviu o meu louvor virá de ti na grande congregação pagarei os meus votos perante os que o temem os mansos comerão e se fartarão do varão ao senhor os que o buscam o vosso coração viverá eternamente todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao senhor e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face porque o reino é do senhor e ele domina entre as nações todos os grandes da terra comerão e adorarão e todos os que descem ao após se prostrarão perante ele como também os que não podem reter a sua vida uma semente o servirá falará do senhor de geração em geração chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer por quanto ele o fez que o senhor deus traga a paz que eles estão pedindo clamando buscando que o senhor deus faça tua restauração completa que o senhor deus traga alegria traga paz em nome do senhor jesus que o senhor abençoe que o senhor que o senhor guarde a vida deste irmão desta irmã que o senhor deus honre a casa honre pai a vida o casamento pai que este irmão que esta irmã deus seja impactado pelos salmos pela tua palavra deus que o senhor abençoe a cada cada pedido de oração que o senhor visite deus a cada comentário aqui pai pedindo uma solução para tua vida pai que o senhor cure o enfermo que o senhor deus de saúde para quem pede que o senhor pai abençoe poderosa mente deus aquele que clama aquele que busca a tua santíssima presença que o senhor vai restaurando a vida a casa e a família em nome do senhor jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém você recebeu esta oração poderosa em sua vida deus visitou a tua casa a tua vida em nome do senhor jesus deixe o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração deus te abençoe amém 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 Amém.